Fomos hoje surpreendidos com o atristo de notícia do falecimento do Manoel Oliveira. Não era um cidadão qualquer, era um homem exemplar, era um cineasta de referência, era um exemplo de vida, era um homem que com esta idade ainda acreditava no futuro e era para nós também um grande dragão. Tive o prazer de nos seus 100 anos lhe entregar o dragão de honra no ano 2009, portanto, que é o galardão mais alto que se pode entregar a qualquer personalidade. Eu espero bem que o exemplo de vida que ele foi, o grande homem que ele foi, que os seus restos mortais vão para onde devem ir, para o Panteão Nacional. Será da mais elementar justiça e será a forma de compensarmos o seu desaparecimento físico, porque para nós, no Futebol Clube do Porto e creio que no país, ele será imortal. Está imortalizado no nosso museu com uma declaração filmada, que é diariamente colocada no ecrã, com a Escola do Futebol Clube do Porto, a assumir-se como portista de coração e em que afirma que quando o Porto ganha, ganha a nação. Neste caso, quando um dragão destes nos falta, falta a todo o país e a todo o mundo. Música Música